Aos 40 anos de idade e agora técnico de futebol, Romerito chega não para uma partida ou preleção. O momento é de colocar o avental, pegar a faca e mãos à obra. O almoço tem que ficar muito gostoso. Este é o outro lado do ex-meio campista Romerito, que toda semana ajuda a preparar a refeição para moradores de rua. Foi um convite que eu recebi da Pastoral de Rua, um projeto fantástico. Mais de 16 anos que eles vêm fazendo esse trabalho, fazendo aqui dentro essa comida com muito carinho, com muito amor. E servindo no pessoal de rua, matando a fome de muitas pessoas. Então a gente recebeu esse convite e a gente tira um dia da semana para poder prestar esse serviço voluntário. É muito importante que a gente saia daqui de bem com a gente mesmo. Saia assim feliz da vida e estar podendo ajudar um próximo que está passando uma necessidade. Romerito passa a ser espelho para que muitas outras pessoas famosas possam seguir o mesmo caminho. Depois de 22 anos de carreira como jogador de futebol, agora dedica um pouco de seu tempo para alimentar os mais necessitados. É um trabalho que só deixa a gente contente, não demanda muito tempo. São várias pessoas aqui em prol de ajudando as pessoas lá da rua que estão necessitadas por um alimento, por uma refeição. Romerito frequenta há muitos anos a paróquia Sagrada Família. Ali, ele é que se alimenta da palavra de Deus ao lado dos familiares. É coisa fantástica, né? Eu sou católico há muitos anos, mas independente do que seja religião, você está servindo a Deus, trazendo a família, ficando próximo aqui. A Deus é muito importante, então de todas as formas a gente se sente feliz e Deus tem concedido coisas boas nas nossas vidas, de muita saúde, de filhos. Então eu sou um cara muito bem, feliz da vida, realizado profissionalmente como atleta. Finalizei uma carreira agora e iniciando outra, espero que eu possa ser também bem sucedido. Aqui todos são voluntários e trabalham com alegria. Dona Mercedes ajuda a pastoral de rua há seis anos e fala do prazer em poder contar com Romerito e também com Rodrigo Calaça no grupo. Ah, isso é um prazer, né, ter eles aqui, né, porque todo mundo que tem um tempo disponível, igual os meninos daqui da pastoral, tudo, tira um tempinho, né, todo mundo trabalha, mas tira um tempinho pra ajudar, né, aqui na cozinha. Mas isso é muito... não sei nem como falar. Romerito começou a carreira de jogador em 1993 no Atlético. De lá pra cá, vários títulos conquistados. Vai seguir no futebol neste novo projeto de ser treinador. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu, mesmo estando 40 anos, jogando aí o último goiano pelo Goianésia, eu ainda querendo mais, né, mas infelizmente chega um momento que você tem que saber que seu corpo não resiste mais, né, são muitas dores, né, então são mais de 20 anos de carreira. É uma dor bastante grande, porque eu mesmo ainda não tava preparado pra parar, sempre queria mais um goiano, sempre queria mais uma Série D, sempre queria mais algo a mais. Mas, infelizmente, o corpo não resiste mais, né, muitas dores, né, problema de coluna sério que eu tive, uma cirurgia em 2008, e resolvi parar, resolvi parar, mas prontamente já recebi um convite de iniciar uma nova etapa na minha vida, como treinador, lá no Goianésia mesmo. Eu recebi esse convite e aceitei prontamente, o pessoal é uma cidade que me acolheu muito bem, e eu espero poder também iniciar lá uma carreira vitoriosa também, conseguindo títulos e ajudando muitos jogadores também. Legenda Adriana Zanotto